A partir de agora, vamos prexir. Cabe a voz em nós. Vamos sim! Deixa que eu cheguei. Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicado, louco e consequente, meus defeitos você finge. Que talvez, vou me ver chorar. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer. Do que te ver chorar apagar. Do que te ver chorar apagar. Não vou mais se enganar. Que não sou a pessoa que você tanto sonhou. Que nem contou de falas com o final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Oh, poxa! Oh, poxa! Oh, poxa! Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer. Do que te ver chorar apagar. Que nem contou de falas com o final feliz que você tanto sonhou. Que nem contou de falas com o final feliz que você tanto sonhou. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado por um pecado de amor. 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 Cantando o gritão da moçada! Feça linda, gente. Povo lindo. Quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho de vocês. Dizer que esse momento pra gente é muito importante fazer parte. É o nosso primeiro festival de verão. É uma elogia, é um carinho muito grande. Eu vou fazer as duas perguntas que eu costumo fazer em todos os meus shows. A primeira pergunta é... Tem mulher solteira aqui hoje? É o que não falta hoje. E a segunda pergunta é... Tem alguém apaixonado aqui? Então nós estamos no lugar certo. Não é mais que assim? Vamos fazer disco novo, música nova. Vamos fazer uma mesclagem bacana hoje. Pra vocês. Hoje é o nosso dia. Vocês merecem. Tá certo? Meu amigo Cacho logo aqui presente. Obrigado pela presença. Vamos lá mais que assim? Brasil! Você vai ficar em casa. Vai lutar, vai resistir. Vai lutar, vai resistir. Mesmo que uma linda fada te convide pra sair. Você tá arrumando um jeito. Um jeito. Pra que ela sem querer. Vai deitar com outro homem mesmo pensando em você. Depois que ela foi embora. Você tá correndo atrás. Dessas emoções ciganas do prazer dos animais. Tô falando com um amigo. Foi você que errou, rapaz. Pegue o telefone e liga. Que ela te ama. Vou deixar com você. Corre! Bota retorno nessa voz aqui, por favor. No ponto, no ponto. Bota teclado também. Teclado também. Bota. Que o cão está. Que tá cantando sou eu aqui. E não te aceita como dono. E te estranha no portão. Que a sua vida se resume. Em sentir o seu perfume. Entranhado nos lençóis e no colchão. Vai amigo, corre com certeza. A ver a delicadeza. Se você vê de verdade. Oh, paixão! Oh, paixão! Depois que ela foi embora. Você tá correndo atrás. Dessas emoções ciganas do prazer dos animais. Tô falando com um amigo. Foi você que errou, rapaz. Pega o telefone e liga. Que ela te ama demais. Corre e diz pra ela. Que a casa tá vazia. Que as flores que ela via. Desconhecem as suas mãos. Que o cão está no abandono. Que não te aceita como dono. Que te estranha no portão. Que a sua vida se resume. Em sentir o seu perfume. Entranhado nos lençóis e no colchão. Vai amigo, corre com certeza. A ver a delicadeza. Se você pede perdão. Se você pede perdão. Oh, paixão! Sinto muito te dizer que não te amo mais. Não te amo mais. Tô olhando para frente o que era nós. E pouco atrás. E pouco atrás. Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração. Com você ou sem você conheço mais a solidão. Você foi um mistério que eu tentei desventar. Se esse amor foi só poeira, chuva. Vem pra baixar. Vem pra baixar. Entre risos e lágrimas. Eu não sei o que é pior. Se o perdão foi passageiro. A dor será maior. Dois. Dois. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Quero te lavar de mim Com água e sabão Se a saudade aparecer Me liga, beijo e tchau Tô indo embora Não me peçam pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele Que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga, beijo e tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo mais Tô olhando para a frente O que era nós Ficou pra trás Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi um mistério Eu tentei desmendar Se esse amor foi só poeira A chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será Deixa eu não chamelecer Eu quero ver só a galera com a gente Por quê? Quero ouvir Quero te lavar de mim Com água e sabão Se a saudade aparecer Me liga, beijo e tchau Tô indo embora Não me peçam pra voltar Porque já decidi Você vai sentir Na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga, beijo e tchau Beijo, tchau Você vai ficar em mim Pode ter Você vai ficar em mim Pode ter Não dá pra esquecer E o amor tão forte E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Eu só sei fazer amor Eu só sei te amar Eu só sei te amar Sinto falta de você quando some A dor me consome A dor me consome A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Eu só sei te amar Eu só sei te amar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Você tocou em mim Me deixou assim Ninguém chegou Tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou no mundo E te amar assim Ficou marcado em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também Pegou você Sem avisar Mas esse seu medo De amar Te faz Ligar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe Em mim também Ajeita em você Tá com você Essa paixão Enlouquecendo o coração De a gente Dessa vez Então Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Já não viu Sem você E te amar assim Ficou marcado em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco Esse louco sentimento Que também Pegou você Sem avisar Mas esse seu medo De amar Te faz Brigar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Por que Por que O que existe Em mim também Tá em você Essa paixão Que vem assim Tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Dessa vez Eu tô amando Então Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Essa paixão Essa paixão Que vem assim Tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Dessa vez Eu tô amando Pra valer Então Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Vamos se apaixonar Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Desejei Fui fiel Não fui capaz Não te devolvo a minha paz Cair no jogo Sedução Fique atida Vendo explicação Quero ouvir Vem pedir o teu perdão Sem querer Arrependida agora choro Lágrimas caídas Veja que eu imploro Eu Sinto sua falta com certeza Vou ter cartas na mesa Revelando Revelando o meu gostar É um puro sentimento Amor Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos Mas falei Vim pedir o teu perdão Sem querer Arrependida agora choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu Sinto sua falta com certeza Vim pedir Vou ter cartas na mesa Vou ter cartas na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento Amor Vivo como sonhador Vivo como sonhador A te esperar Vivo como sonhador Arrependida agora Arrependida agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Que eu imploro Oh, paixão goiana, amigo! Não consegue esconder Dos meus olhos Que ainda me amam E revira na cama De um lado Pra um outro Solução de chama Não caiu na real Que se depende do tempo E o tempo é pouco Eu quero indo tocar Se abraçar Te beijar Viajar no seu corpo A camisa Que eu esqueci Não lavou Pra não tirar o cheiro Tá correndo voado Que já virou fronha Do seu travesseiro Está sempre decisa Não sabe o que quer Viver em cima do muro Não parou pra pensar Que quem vai te matar É seu próprio Ouro Tá no tempo Tá no ar Não demora Vai se trair Não adianta Me negar Se é amor Pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão Dentro de mim Os beijos molhados E desejos Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Você vai lembrar Quanta loucura Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Se é amor Se é amor Pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão As noites que estão Dentro de mim Os beijos molhados E desejos Quanta loucura Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar Continuar vivendo assim Dê uma chance Dê uma chance Pra nós dois Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão Dentro de mim Os beijos molhados E desejos Quanta loucura Cair na real Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance Dê uma chance Pra nós dois Vem me procurar Quem gostou faz o que? Obrigado gente Obrigado mesmo Vai e vem! Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem me dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco Me incendeia de prazer Nem me abra esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra Vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Dessa decisão Mas que dá vontade De jogar tudo pro ar Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Seus braços me prender Que me faz enlouquecer Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Mas que dá vontade De jogar tudo pro ar De jogar tudo pro ar Indo pro ar E ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Vamos relembrar Vamos relembrar Vou relembrar um pouco a nossa Todo mar, todo mar, desejar Deus a ser e a do mar, me chama Que eu vou pra citar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Meu carcelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até Meu carcelo de areia, na quebrada da maré E é digno E é digno Flutuando pelo céu, na sua boca Desejar, louco de amor até Que coisa louca, meu amor Deus a lhe da maraga, me chama Que eu vou pra citar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Do castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu, louco de amor De novo E o gritão da moçada Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida com a outra e com ela E assim vou levando a vida com a outra e com ela Ela disse que me ama, me ama também A outra me adora também Ela me gosta das mãos, ela não é nada, não é nada Ela disse que me ama, a outra me ama também Ela disse que me adora, a outra me adora também Eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Machuca o coração Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida com a outra e com ela E assim vou levando a vida com a outra e com ela Ela disse que me ama, a outra me ama também Ela disse que me ama, a outra me ama também Ela diz que me ama, a outra me ama também Eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém Quem gostou faz o quê? Obrigado, gente, obrigado 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 Assim eu não vou ter condições de cantar, gente Eu sei que vocês vão mencionar demais Obrigado, gente, obrigado Obrigado Olha só, olha só, é inevitável É inevitável a gente não fazer essa música aqui Festival de verão Essa música que Bel gravou Com o segmento da nossa linha do romantismo, do Arrocha Que é um grande, Bel como um grande ícone da música brasileira Eu vou ter que cantar essa música Eu acho que você já conhece, a música está na rádio, está tocando bastante E a gente colocou essa música no repertório pra fazer aqui pra vocês Especialmente a vocês, tá certo? Vamos cantar com a gente, vamos cantar com a gente Eu só queria que você me olhasse com os olhos que me olhavam antes Me dizendo pra não mais sofrer por você Não faz ideia da falta que eu sinto Os seus beijos e abraços no nosso sofá Não seria capaz de esquecer você Quantas vezes te peguei chorando como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ver Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim Volta pra mim, pra mim Você é tudo aquilo que sonhei viver Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Não faz ideia da falta que eu sinto Os seus beijos e abraços no nosso sofá Não seria capaz de esquecer você Quantas vezes te peguei chorando como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ver Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim Volta pra mim Vamos ver pra cima com a gente, vai lá Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei viver 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 Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço Você me faz tão bem E eu te quero bem Eu nem nem minha louca paixão Te quero só pra mim E desse jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo Me dá um beijo Quero sentir o terço amor Me dá um beijo bom Com sabor do seu amor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão contínua, massa e feliz Meu brinquedo gostoso eu quero tanto E está sempre ao teu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim E desse jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Quem gostou faz barulho aí Obrigado, gente Obrigado pelo carinho De verdade mesmo Esse público que nos abraça Que nos acolhe Que tem esse carinho imenso pela gente Agradeço mesmo do coração Gente, eu gostaria de pedir Só um minutinho Da atenção de vocês Só um minutinho Olhando pra cá Olhando pra mim Olhando pra mim Por gente ler Só um minutinho Tem muita gente hoje Que saiu de casa Pra se divertir Pra curtir uma linda festa Pra vir na paz E voltar na paz E a gente preparou Essa música Com muito carinho Eu considero Era um pouco Da minha história também Tá certo? Essa canção é linda Ouçam E guardem no coração De vocês pra sempre Escutem com atenção A letra dessa canção Por favor Tá bom? Escutem com atenção Quase sempre Quando a batida Eu me encontro Me refugiar Depressa eu vou Ao pé da cruz E de lá Com a vitória certa Eu me levanto Se resposta aflito Nunca falta De Jesus Inimigos meus Não sabem qual Se eu fosse eu Se todos os homens fosse eu Derrotado já estaria, assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Tati, Magalhães Quando pelas opressões eu fico desolado E enclasurado eu não falo com ninguém Me recolho em oração sozinho, ajoelhado É preciso às vezes pra subir, descer primeiro Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltar você Se julgado e condenado pelos homens Se fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Se fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Oh, meu Pai Ficar comigo Essa canção, gente, lembrando a vocês que era Pra confortar os corações Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Então vamos fazer canção apaixonada agora Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que ser meu mar em minha vida Foi mais urbano Até quando tenho que fingir Ser minha boca morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que é E não tem jeito Eu sempre fiz tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Vamos ver pra cima do meu coração Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu tenho medo Você me fez querer Quando eu não te amo Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar E no seu coração E no seu coração Tinha um grande amor Por toda a vida Diga logo Diga logo o que te trouxe a cruz Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão E a solidão não doa Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Que te fez por um momento Entender Entender Solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que dançara Dentro do seu coração Agora joga todo mundo A mãozinha ali em cima Todo mundo a mãozinha ali em cima E baixa na palma da mão Xá 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 Assim Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Tá lindo Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ai eu não vou negar 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 Você é minha doce amada Minha alegria Meu culto de fadas Ai eu não vou negar A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou um sendo apaixonado Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É com você Que fez eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que derrubou na paz e forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida Com toda sinceridade A minha vida não é nada sem vocês Essa que eu vou fazer agora é do Castilove Meu amigo Castilove Eu sou o padrinho do Castilove Vamos lá Vai lembrar De tudo que vivemos Dos momentos que passamos Vou chorar Quando perceber Que me perdeu Por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Feriu meu coração Agora quer o meu perdão Agora quer o meu perdão Se arrepender da forma que me tratou Já teve meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz e tudo pra ficar com você Agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais o meu amor O que houve entre nós O que houve entre nós Nada mais escorre E aí? Vai lembrar Dos momentos que passamos Vou chorar Quando perceber Que me perdeu E que seu coração Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu Que meu coração Não é mais seu Caso ao lado Está aí, FM Está aí, FM Estou sozinho Tenho a alma amarrurada Vida triste, abandonada Estou tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz pra você Todas as canções Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas da casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Vamos ser pra cima do Maranço Cantando com a gente Viva aquele amor Que diz na letra da canção Fazimar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está Na solidão Acho que é melhor Te procurar Arthur! Quando alguém resolve E esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando O caminho E o chão de flores Vai virando espinhos Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem! Você sabe que se for me deixa louco Deixa seu coração decidir Você hoje tem chance de querer e o poder de mudar Um grande amor Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem é quem é quem é quem é que a gente ama E chora E chora De quê? Isso aí? Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Deixa no chão, Clécia, eu vou deixar com você, canta bem forte, canta bem forte Você pode ver Deixar seu coração Você hoje tem a chance de querer E poder Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar E pensar Você hoje tem a chance de querer Um grande amor não pode acabar assim Um dia uma cigana deu minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer E só você chegar E só você chegar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Vamos aí Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Passam noites, passam dias Só não passa eles, amor Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias E eu aqui comigo Sonhei a conduz sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino Sem destino É com você Quero ouvir E aí? Você tá lindo Baby, 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 oh baby Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro A pergunta final do show Vocês gostaram? Que pena, né, que chegou nosso horário já Chegou, chegou nosso horário Mas a festa tem Até o dia amanhecer aí Então vou ter que fazer mais uma Foi bom estar com você Só me dá felicidade Você é o que eu preciso Nosso amor é de verdade Nos momentos que passamos Eu não paro de lembrar Quando eu digo eu vou embora Você começa a chorar Mas o choro, amor Onde eu vou estar Mas o choro, amor Onde eu vou Pra finalizar A mãozinha pra cima do balão Já amou Foi bom estar aqui Já amou Já amou Eu tenho que partir Já amou Só amou Obrigado a todos Obrigado a todos pelo carinho Obrigado pela presença de todos Obrigado por esse calor Mãe e energia maravilhosa de vocês Fiquem com Deus Obrigado os amigos aqui Jorge aqui Vem cá Cadê minha opção Caxe logo Vem isso A todos vocês aqui Amigo Jorge Obrigado pela presença Sua e seu e sua família Aqui na vida Fala o câmera Valeu gente Obrigado Obrigado Valeu galera Fui Eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém Eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém Quem gostou faz o quê? Obrigado gente Obrigado Obrigado Assim eu não vou ter condições de cantar Eu sei que vocês vão mencionar demais Obrigado gente Obrigado Obrigado Olha só Olha só É inevitável É inevitável A gente não fazer essa música aqui Festival de verão Essa música que Bel gravou Com o segmento da nossa linha Do romantismo Do Arrocha Que é um grande Bel como um grande Ícone Ícone da música brasileira Eu vou ter que cantar essa música Eu acho que vocês já conhecem A música tá na rádio Tá tocando bastante A gente colocou essa música no repertório Pra fazer aqui pra vocês Especialmente a vocês Tá certo? Vamos cantar com a gente Vamos cantar com a gente Eu só queria que você me olhasse Com os olhos que me olhava antes Me dizendo pra não mais sofrer Por você Não Faz ideia da falta que eu sinto Dos seus beijos e abraços No nosso sofá Não seria capaz de esquecer Você Quantas vezes te peguei chorando Como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ver Libere seu orgulho Amor não jogue tudo fora Se você não diz seu coração Ele vai dizer sim Volta pra mim Pra mim Quero ouvir Você Você É tudo aquilo que sonhei viver Você Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Não Faz ideia da falta que eu sinto Dos seus beijos e abraços No nosso sofá Não seria capaz de esquecer Você Quantas vezes te peguei chorando Como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ver Libere seu orgulho Amor não jogue tudo fora Se você não diz seu coração Ele vai dizer sim Volta pra mim Vamos ver pra cima com a gente Vai lá Você Você É tudo aquilo que sonhei viver Você Você É não tudo minha medida Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Você Eu voltaria pra mim agora É o amor da minha vida Você É tudo aquilo que sonhei viver Você Você É meu tudo minha medida Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço Você Você Me faz tão bem E eu te quero bem Eu me nem Minha louca paixão Te quero só pra mim E desse jeito assim E quando estou Deu um coração Me dá um beijo Me dá um beijo Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo Me dá um beijo Com o sabor do seu amor Me dá um beijo Me dá um beijo Quero sentir Me dá um beijo Com o sabor do seu amor Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão bom te amar ser feliz Eu brinquei do gostoso E eu quero tanto Estar sempre ao teu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném Minha louca paixão Te quero só pra mim E desse jeito assim Que conquistou o meu coração Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo Com o sabor do seu amor Me dá um beijo Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo Com o sabor do seu amor Quem gostou, faz barulho aí Obrigado, gente Obrigado pelo carinho, de verdade mesmo Esse público que nos abraça Que nos acolhe, que tem esse carinho imenso Pela gente, agradeço mesmo de coração Gente, eu gostaria de pedir só um minutinho Da atenção de vocês Só um minutinho, olhando pra cá, olhando pra mim Olhando pra mim, gente leva, só um minutinho Tem muita gente hoje Que saiu de casa Pra se divertir Pra curtir uma linda festa Pra vir na paz e voltar na paz E a gente preparou essa música Com muito carinho Eu considero, era um pouco da minha história Também, tá certo? Mas essa canção é linda Ouçam E guardem no coração de vocês Pra sempre Escutem com atenção A letra dessa canção Por favor Tá bom? Escutem com atenção Quase sempre Quando abatida Eu me encontro Me refugiar Depressa Eu vou A pé da cruz E de lá Com uma vitória certa Eu me levanto Sem resposta Aflito Nunca falta De Jesus Inimigos meus Não sabem qual O meu segredo Como me indica e informe Eu sempre sou O vencedor Apesar dos meus fracassos Muitos deles Não sabidos Conhecidos Conhecidos em detalhes Meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Se jogado e condenado Pelos homens Se fosse eu Derrotado Já estaria Assim seria Ainda bem Quem me conhece Intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Tati, meu Deus Quando pelas opressões Eu fico Desolado E enclasurado Eu não falo Com ninguém Me recolho em oração Sozinho Ajoelhado Sinto o bálsamo suave Que surgindo vem É preciso às vezes Pra subir Descer primeiro Descer primeiro Se fosse eu Se fosse eu Coração Com você Com você Eu sem você Conheço mais A solidão Você foi um mistério Eu tentei Eu tentei desmendar Se esse amor Foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos Entre risos e lágrimas Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão Se o perdão Se o perdão foi passageiro Se a saudade Se a saudade aparecer Me liga Se a saudade aparecer Pode ter Pode ter Não dá pra esquecer Eu sei o que é pior Eu sei o que é pior Eu sei que nunca mais esqueço Eu sei o que é pior E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Você tocou em mim Me deixou assim Ninguém chegou tão no fundo Bem sem querer Sem você saber Esse amor mudou no mundo Esse amor mudou no mundo E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também pegou você Sem avisar Mas esse seu medo Mas esse seu medo de amar Te faz ligar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Por quê? Porque o que existe em mim Também está em você Tá com você Essa paixão Enlouquecendo Enlouquecendo o coração De a gente Dessa vez Então Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Já não vivo Sem você E te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também pegou você Sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Por quê? O que existe em mim Também está em você Essa paixão Que vem assim Tão diferente Enlouquecendo O coração De a gente Dessa vez Eu tô amando Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Essa paixão Que vem assim Tão diferente Enlouquecendo O coração De a gente Dessa vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Vamos se apaixonar Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre Desejei Desejei Fui fiel Não fui capaz Não te devolvo a minha paz Caí no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Quero ouvir Mas caindo Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento amor Vivo como sonhador A te esperar A te esperar Tive tudo em minhas mãos Mas caí Vim pedir o teu perdão Seguei Arrependida agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz Vou ter cartaz na mesa Arrependida agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falei Vim pedir o teu perdão Seguei Arrependida agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Veja que eu imploro Não consegue esconder Não consegue esconder Dos meus olhos Que ainda me amam E revira na cama De um lado pro outro Solução de chama Não caiu na real Que está perdendo o tempo E o tempo é pouco Eu querendo tocar Se abraçar Te beijar Viajar no seu corpo A camisa que eu esqueci Não lavou pra não tirar o cheiro Tá correndo voado Que já virou fronha Do seu travesseiro Está sempre decisa Não sabe o que quer viver A partir de agora A partir de agora Vamos testir Cabe a voz humana Vão cima Vão cima Deixa que eu chegue Deixa que eu chegue Dejame Com uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorando Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Não vou brincar de amar É bem melhor que eu vá O que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Não vou brincar de amar Que você tanto sonhou Que nem contou de falas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, poxa Oh, poxa Mas pode ir Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Tá faltando a moça E lá em cima No balanço cantando No balanço cantando Não vou brincar de amar É bem melhor que eu vá Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu assim Não vou mais enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem contou de falas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Canteu o gritão da moçada Festa linda, gente Povo lindo Quero agradecer a todos pela presença Pelo carinho de vocês Dizer que esse momento pra gente É muito importante fazer parte É o nosso primeiro festival de verão É uma elogia, um carinho Muito grande Eu vou fazer Eu vou fazer as duas perguntas Que eu costumo fazer Em todos os meus shows A primeira pergunta é Tem mulher solteira aqui hoje? É o que não falta hoje Tem mulher solteira E a segunda pergunta é Tem alguém apaixonado aqui? Então nós estamos no lugar certo Não é mais que assim? Vamos fazer disco novo Música nova Vamos fazer uma mesclagem Bacana hoje Pra vocês Hoje é o nosso dia Vocês merecem Tá certo? Meu amigo Cacho logo aqui presente Obrigado pela presença Vamos lá Vamos lá mais pra cima Você vai ficar em casa Vai lutar Vai lutar Vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vai deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou Rapaz Pega o telefone Liga Que ela te ama Vou deixar com você Corre Bota retorno nessa voz aqui Por favor Bota teclado também Teclado também Bota Que o cão está E não te aceita Como dono E te estranha No portão Que a sua vida Se resume Em sentir O seu perfume Entranhado Nos lençóis E no colchão Vai amigo Corre Com certeza Na ver a delicadeza Se você Ver de verdade Oh, paixão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Do prazer Dos animais Tô falando com um amigo Foi você que errou Rapaz Pega o telefone Liga Que ela te Ama demais Corre Diz pra ela Que a casa Tá vazia Que as flores Que ela via Desconhecem As suas mãos Que o cão Que o cão está No abandono Que não te aceita Como dono E te estranha No portão Que a sua vida Se resume Em sentir o seu perfume Entranhado Nos lençóis E no colchão Vai amigo Corre Com certeza Na ver a delicadeza Se você Pede perdão Oh, paixão Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo mais Tô olhando para a frente O que era nós E por trás Já lavei as roupas sujas Entre eu E o coração Com você Ou sem você Conheço mais A solidão Você foi um mistério Que eu tentei desventar Se esse amor Foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos E lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão Se o perdão foi passageiro A dor Será maior Você vai sentir na pele a dor que eu senti Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Quero te lavar Quero te lavar Quero te lavar de mim com água e sabão Se a saudade aparecer me liga Beijo e 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 me liga Sinto muito te dizer Que não te amo mais Não te amo mais Tô olhando para a frente O que era nós Ficou pra trás Ficou pra trás Acima do muro Não parou pra pensar que quem vai te matar É seu próprio orgulho Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Você vai lembrar Vai recordar Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Dê uma chance pra nós dois Você vai lembrar Vem me procurar Vai recordar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Não dá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Quem gostou faz o quê? Com essa energia, esse carinho de vocês O negócio tá quente aqui, né? Obrigado pelo carinho de vocês mesmo Obrigado, gente Assim você já emociona Eu vou chorar Vamos tocar esse negócio aí, Cassi Obrigado, gente Obrigado mesmo Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem me dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco Me incendeia de prazer Nem me abra esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você Se sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Dessa decisão Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar E bora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem me dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco Me incendeia de prazer Nem me abra esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra vou perder Como é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Dessa decisão Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar É cedo seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Vamos relembrar um pouco Já nos temos Vamos relembrar Você quer para me marcar Seu olhar Seu olhar Pintar como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus nasceria do mar Me chama Que eu vou Pra citar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Meu carcelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Meu carcelo de areia Na quebrada da maré Meu carcelo de areia E é digno E é digno E é digno Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Na sua boca Desejar Flutuando pelo céu Louco de amoura Que coisa louca Que coisa louca Meu amor Deus nasceria do maragá Me chama Que eu vou Pra citar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amoura No carcelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amoura É digno É digno É digno Na 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 E o gritão da moçada! Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Diz aí! Ela disse me amar E o que? Me ama também A outra me adora também Diz aí! Ela diz que me ama Machuca o coração! Quando estou com ela Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra me adora E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama E assim vou levando a vida Também Ela diz que me ama Me ama também Ela diz que me ama intimamente é o meu Deus que apesar de tudo estar comigo todo dia oh meu Pai ficar comigo essa canção gente lembrando a vocês que é pra confortar os corações obrigado gente obrigado gente obrigado gente então vamos fazer a canção apaixonada agora queria tanto te dizer que eu já não te amo que seu amor em minha vida foi mais um engano até quando tenho que fingir se tem a boca morre de vontade com os seus beijos queria esquecer você apenas um momento mas nunca consegui tirar você do pensamento quando eu digo que não devo chamar o meu coração me disse queim no meu jeito eu sempre fiz tudo pra me apaixonar até um dia alguém deixar agora eu tenho medo agora eu tenho medo agora eu tenho medo você me fez você me fez amar quando eu dizia não e acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia me encontrou quando eu me perdia acho que foi Deus que te mandou pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida diga logo o que te trouxe fala que eu tô louco pra saber o que fez você mudar tão de repente o que te fez pensar na gente porque eu tô louco porque eu tô aqui porque eu tô aqui voltar pra mim diz aí que te fez por um momento entender solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sou doença que não sara dentro do seu coração será que foi saudade que te machucou por dentro que te fez por um momento entender solidão será que foi saudade que te fez quebrar a cara sou doença que não sara dentro do seu coração agora joga todo mundo a mãozinha ali em cima todo mundo a mãozinha ali em cima e baixa na palma da mão xa 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 assim eu não vou negar que sou louco por você tô maluco pra te ver tá lindo eu não vou negar eu não vou negar sem você tudo é saudade você traz felicidade eu não vou negar eu não vou negar você é meu doce mel meu pedacinho de céu ai eu não vou negar você é minha doce amada eu não vou negar eu não vou negar eu não vou negar eu não vou negar a paz que eu preciso pra sobreviver eu sou um sendo apaixonado um louco alucinado bem inconsequente um caso complicado de se entender é com você que fez eu entender que a vida é feita pra viver é o amor que derrubou na base forte da minha paixão que fez eu entender que a vida com toda sinceridade a minha vida não é nada sem vocês essa que eu vou fazer agora é do Castilove meu amigo Castilove eu sou o padrinho do Castilove vamos lá vai lembrar de tudo que vivemos dos momentos que passamos vai chorar quando perceber que me perdeu por que me traiu se ainda me amava por que mentiu se me magoava não teve respeito feriu meu coração agora que é o meu perdão vai se arrepender da forma que me tratou já teve meu respeito hoje não tem mais valor já fiz e tudo pra ficar com você agora escuta o que eu vou te dizer você não merece mais o meu amor o que houve o que houve entre nós nada mais esforçou e aí vai chorar quando perceber que me perdeu e que seu coração e que seu coração vai lembrar de tudo que vivemos vai lembrar dos momentos que passamos vai chorar quando perceber que me perdeu que meu coração e meu coração não é mais seu casa ao lado casa ao lado tá aí FM estou sozinho estou sozinho e aí e aí e aí e aí e aí todas as canções eu já eu já não tenho aqui e tento não lembrar mas da casa ao lado o rato vai insistir vai me fazer chorar vamos sempre acima do Maranço cantando com a gente vai tá faltando o que? Viva aquele amor que diz na letra da canção faz limar a dor de machucar meu coração acho que eu preciso novamente te encontrar como diz a música